Olha gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi que manchou o bezerrinho, né? É o segundo dia dele, né, nego? Segundo dia. Ele passou ontem o dia todo deitado, mas ontem de tardezinha quando eu fui olhar, ele já se levantou por ele, já estava procurando a mamar, se alimentar, né? E eu me desocupei agora, agora eu vou olhar como é que ele está lá. Oito horas. Não é? Vamos? Vamos dar uma olhadazinha, como é que ele manchou. Olha gente, acabamos de chegar aqui no cercado onde a vacatar, eu deixei ele presa, porque o bezerrinho está mole, está novinho, para ela não estar andando muito, né? Aí eu deixei ela presa aqui nesse cercado, e ela está aqui, ó. E o bezerrinho, quando a gente saiu ontem, a tardezinha, ela ficou ali naquela moita de joalha, aí o juro já manchou aqui, ó. Então isso prova, Adriano, que ele já levantou por ele mesmo, já andou, né? Já está andando, já está aqui deitadinho, deitado normal. Quem sabe se ele já mamou, Adriano, por ele mesmo, ó. Aqui, ó. É, a árvore, né? Olha, o Fortuna já está virando a cabeça. Será que ele mamou, Adriano? Mamou. Olha, nega, a boquinha dele está certinha, ó. Também estou achando. Está certa. Agora, se mamou, ele vai ficar, Arthur disse que ele é prateado. Arthur? Sim. Está precisada? Não está mesmo. Agora, é difícil, um arreio, que tivesse um quarto, sem mansa desse jeito, viu? Mansa, mansa. Mansa de tudo aqui. Comprou a azazinha no Fortuna, não é lá? Comprou o Zezinho, meu amigo Zezinho. Só vendo que eu já dou. Olha como está lindo. Ele está ficando cansado, Adriano, no sol já. Tá? Olha. Vamos tirar ele do sol. Oi. Gente, eu estou aqui. Estou desgotando a vaca. Uma arreio muito mansa, viu? Dá para vocês verem. A vaca não tira o pé do canto. O bezerro não vence, né, Adriano? Tem que tirar para não ficar com o obre muito cheio, né? Tem que desgotar para a vaca ir limpando o leite. Também quando o obre está muito cheio, eu acredito que dói, né? Ela tem que tirar aqui devagarinho, já. Não pode apertar com força, não. Você vai tirando, um pouco. Às vezes a vaca quer jogar os pés, você solta aqui. Tem que saber trabalhar. Olha, gente, o bezerrinho aqui já está mamando, viu? Um peitinho aqui, ele já tinha mamado. Só tinha leite aqui em três. E é prova que ele já está ficando durinho, né, Adriano? É, mamando já por ele mesmo, né? Isso. Se Deus quiser, quando for dar uma manhã por diante, Adriano, ele está aí correndo. Esse bezerro, ele nasceu faltando uns dois ou três dias, antes do tempo. Porque ele era muito molinho, né, Adriano? É. Acontece. É estranho, porque um bezerracinho que nasce com poucas horas, ele já está, né? É. E se ele nasceu cedo da noite, ele passou quase o dia todo para ele poder levantar. Por ele mesmo. Só levantou à tarde, não, Adriano? Por ele mesmo, é assim mesmo, caindo, quando a gente veio olhar ele ontem. Vamos botar ele em pedra, para ver se ele já está ficando mais durinho. Eu vou estar. Acredito que sim, né, que ele já está mamando por ele mesmo. Tá. Tem que passar a espuma do leite. Ajuda a desinchar o uble, né? Aqui é o primeiro remédio, viu? Para a vaca de leite. É você tirar o leite e passar a espuma do leite. Não tem outro remédio melhor. Então, isso aqui é a experiência dos mais velhos, dos vaqueiros, mas que já se furam. Todo vaqueiro fala isso. Pode passar a espuma do leite, que é o santo remédio. Tira a cavaca e a mansocha, chega e levanta a cauda. Massinha, bichinha. Massinha. Esse leite é descartado. Olha a cor do leite, mostra, Neve. Tá um leite sujo. Bora. Vamos ver se ele consegue levantar sozinho. Bora. Ontem ele estava levantando, mas eu vou tropinho. Bora. Bora. Olha a fortuna, a fortuna ali. Bora, amigo. Tá com preguiça. Vai. Bota a força. Vamos, coração. Ele está enladeirado. Ele está na função ruim de levantar. Deixa eu ajudá-lo. Bora. Eita, para a fortuna. Bora. Bora. Eita. É bom olhar o umbigo dele, Adriano. Não é, rapaz. Sempre que dizia o novo, ele é preguiçoso. Não pode estar pegando não também direto, né, Neve? Sempre que dizia o novo, ele é preguiçoso para andar. É. Vamos, vamos, coração. Vai. Vai. Corra aí para nós ver. Corre, rapaz. Ele está mais durinho, Adriano. Olha. Está. Oh, meu Deus. Vai mijar agora. Tem coisa mais linda. Vai fazer xixi. Tem coisa mais linda. Chega, nega. É muito lindo. É isso, fortuna. Olha, Adriano. Como ele está cheinho, não está? Está, ele bombou. Vamos, vamos. Ele está mais durinho. Ele bombou e ele está firmando as mãos agora direitinho. Quando ele ficava em pé, aí as mãozinhas ficavam assim, todas se tremendo, né? Sem ter aquela força na mão. E isso deu a força de se segurar, né? E agora ele está... Nessas patinhas aqui da frente. Anda. O senhor, eu aqui. Paraíndia. Adriano, paraíndia. Olha, Adriano. Mas como ele está andando melhor, Adriano. Paraíndia. Só agora para eu mostrar. Está andando bem melhor, viu? Está. Graças a Deus. Ontem ele estava, ontem à tarde. Estava todo tremendo, como eu falei assim, quando ficava em pé. Eu acho que ele nasceu, Adriano, mesmo antes do tempo. Foi. Uns dias. Eu acho que essa vaca, ela ia em uns... Fica seis dias aí. Para frente ou mais. Ou não, né? Ninguém sabe também. Não sei. É porque é assim, gente. A gente, quando... Quando a vaca... Ela entra no cio, a gente marca tudo direitinho. E as coisas tudo anotadas, né? É. O mês, tudo. E pela data que a gente olhou, que estava anotada, ela estava com nove meses, né? Foi, Jano? Foi. Ela estava com nove meses. Agora a gente não anotou o dia. Porque é assim, ela passa de nove meses, sempre toda a reis passa. Toda a vaca ela passa. Ela não dá cria nos nove meses exato, não. Sempre passa para frente, cinco, seis dias. Aí eu fiquei com dúvida por causa disso, né? Eu não sei se ele... A vaca já estava com nove meses. No que estava anotado. Mas eu não sei a data. Foi eu que anotei. Eu acabei anotando um mês só. Foi. Aí me passei, que era para ter anotado a data assim, né, Adriana? Exato. Mas... A vaca aqui também, quando toma cria, a gente anota tudo queridinho, que é para a gente saber. Porque é assim. A vaca, quando ela entra no cio, ela cruza com o boi. Se ela tomar cria, 18 dias, 18, 20 dias, ela não repete. Não repete. Não repete, não. O cio, né? Aí passou de 20 dias, a gente já sabe que ela está... Ela já está buchuda. A coisa tem que ser tudo anotado, que é para a gente ir se valendo como é que... Mas pela experiência dos bezerrinhos que já nasceu, esse aqui foi um pouquinho... Mais cedo. Ah sim, porque ele nasceu muito molinho. Eita, Fortuna. Eita, meu Deus. Fortuna, Fortuna. Vai, Fortuna. Vai, Fortuna. Fortuna. Eita, meu Deus. Vai derrubar o bezerro. Que injusto. Fortuna. Olha, Adriano. Olha, Adriano. Como está andando, Adriano. Fortuna. Eita, que lindo. Olha, atrás da mãe, olha. Agora ele já está batendo uma na outra, olha. É, ele nasceu com as mãos assim, meia... É porque ele está molinho ainda. Ele está molinho. Juntinha. Oxe, mais na vista de ontem, o bezerro já está... A vista de ontem, né, Adriano? Oxe, está andando, já. Está andando, correndo. Olha. É bom que ele deite por ali, Adriano, que está sombra, né? É. Hoje está outra coisa, o bezerro. Graças a Deus. A gente até ficou pensando, não foi, Adriano, ontem? Pois. Mas olha como ele já está. Ele vai se recuperando por esses 30 dias que ele está... É. Daqui uma semana, Adriano, ele já está bem mais durinho, né? Tá. Hoje é o segundo dia. Tá. A gente até que ele cresça. Gente, é isso, né? Graças a Deus. O bezerro está aqui, está se recuperando, como dá para vocês ver aí no vídeo. E agora para frente é só a gente cuidando, né? A gente cuidando e, se Deus quiser, logo, logo ele está um touro aqui, correndo aqui para todo canto, né? As perninhas dele está assim, Adriano. As patinhas da frente, juntas uma na outra. Está andando batendo, mas juntas uma na outra. Mas vai ajeitando, eu acho, né? Ele vai endurecendo e vai se firmando. E a mãozinha vai ficando certa. O tempo está mudando aqui para a chuva, em nossa região. Graças a Deus aqui as pastagens ainda estão bem, como dá para vocês verem. Os açúdos tudo cheio. Está uma benção, viu? Pedir a Deus que seja um verão favorável. E a gente trabalhar e colocar o barco para frente, gente. Então é isso aí, gente. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso canal. Graças a Deus chegando mais inscritos, novos. É uma benção. É uma prova que o Pôrceló está gostando do nosso vídeo, né? E a gente fica muito grato com isso. Só tenho que agradecer a todos vocês. E pedir a Jesus que dê saúde a todos nós, né? E vamos trabalhar. Em primeiro lugar, saúde. Que o resto... Se pegar com Deus. Socorro atrás. E a Deus querer, vamos trabalhar que as coisas dão certo, gente. Não pode baixar a cabeça, não, né? Um abraço aí para todo mundo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu, gente? Tchau, pessoal. Um cheiro para todo mundo. Vou para casa agora e vou trabalhar. Vamos lá. Então, vou para a Palma. Vou roçar o mato lá. Quando eu terminar de terminar o trabalho lá, já teve escrito. E disse, senhor Adriano, eu quero ver esse mato aí derrubado. Quando derrubar, o senhor faça um vídeo para mostrar. E estou já fazendo esse trabalho, viu? Já terminando.